E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos de volta para aquele, galera, que provavelmente será o último Lidio... Lidio? O último vídeo, galera! Lidio, que é isso? Antes da... Liga Pokémon! Eu falo Liga Pokémon, galera, vídeo, pensei um pouco na frente, juntei as palavras, fiz uma bagaceira triste. Mas o que interessa, galera, o que interessa, hoje está difícil. O que interessa aqui, galera, é que além do nome Gabriel Dislexico, nós temos a nossa equipe quase completa, galera, para enfrentar a Elite 4. Sim, quase todo mundo aí em nível 100, né? Só José Valdo e Godolfred aqui não. Lidio não vai participar desse aqui, provavelmente vamos colocar aqui o Rayquaza para complementá-la. O Rayquaza está em 70, então o Rayquaza ainda tem o longo caminho, mas a maior parte do treinamento já fizemos aqui. O que interessa, galera, hoje é que eu vou mostrar um pouquinho, né? De como um pouquinho, de como eu treinei aqui para vocês. E aí vamos ver também como eu consegui, galera, o dinheiro que eu tenho. E o dinheiro por si só também é bem interessante. Olha só isso aqui, galera. R$2.437,86. Ou melhor, R$806. É muito dinheiro, galera. É muito. Felizmente esse jogo ainda não tem um limite aqui de finanças. Tem talvez ter um limite, galera, ali para a próxima casa, para um dígito a mais. Mas isso não interessa, porque eu não me chegará tanto, com certeza. Então esse dinheiro aí que eu consegui juntar, galera, provavelmente o meu revoagem em todos os games. E é muito bem-vindo aqui, porque nesse jogo vem de Max Revives. Que eu vou comprar, galera, que eu vou precisar com certeza delas. Mas do Big Game, quando você conseguiu esse dinheiro todo aí? Consegui, galera, com o meu cofrinho tradicional, com a Serena, galera, que fica aqui em Rush Board. Para quem não sabe, para quem perdeu vídeos anteriores, hoje eu mostrei, galera, o meu cofrinho, a Serena aqui. Você vem até aqui, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chega para lá com a Serena, enfrenta a Serena aqui. E a Serena vai te dar R$22.000 cada vez que você ganhar dela. Você pode enfrentar quantas vezes você quiser. Aliás, não é só quantas vezes você quiser, como pode ser na sequência. Você não precisa nem sair, galera, desse local aqui. Não precisa nem sair dessa casa. Você pode simplesmente emendar as duas batalhas, que a Serena já para ela está de boa. Ou enfrenta as duas na sequência. E enfrenta te dar o dinheiro quando você ganha. Serena é ótima. Serena é bem tranquila. A única coisa que não é tão interessante assim, uma coisa interessante que o Sylvan também se mata gratuitamente. Olha só, ele vai se matar ali, de boa, está suado. Mas além disso, galera, além desses fatores, tem um fator, né, de que a Serena, ela vai nos proporcionar, galera, além de todo esse benefício aí, né, do dinheiro, as batalhas consecutivas rápidas. Então, ainda que os níveis dos pokémons, elas não sejam tão interessantes assim para a Treino, né, pelo menos não tão interessantes como outros por aí, ainda vale muito a pena, galera. É um negócio muito bom de enfrentar ela aqui. Nesse que o Fire no Norberto vai doer um pouco, né. Doeu um pouco, mas está de boa. Foxlide errado, já não é tão de boa assim. Ironhead e Plunk ali. Eu acho que os dois golpes combinados devem deitar o Jufox, sem muito problema aqui. Ok, Godofreda, termina aí os trabalhos. Beleza. É isso. Acabou o último pokémon dela. Perdi as contas aqui. É o último pokémon dela. Cadê o dinheiro, Serena aí? 22 mil. Então, galera, você consegue capitalizar bastante em cima da Serena aqui. Eu não vou fazer duas batalhas consecutivas. Se você quiser que ela continuasse aqui, falar com ela de novo agora, já enfrenta você automaticamente na sequência. Não precisa descer, por exemplo, aqui sair da casa e voltar para casa, ou então pelo menos sair do cômodo e entrar no cômodo. Nada disso é interessante. Ou melhor, nada disso é necessário. Interessante até talvez seja para você recuperar seus pokémons entre uma batalha e outra, deixá-los um pouquinho mais tranquilas para vencê-la. Entretanto, não é necessário. Eu treinei bastante tempo, galera, aqui realmente com a Serena. Consegui bastante dinheiro, consegui uma boa experiência. Não é necessariamente o melhor lugar para treinar, porque tem outros carinhas para você treinar aí com mais nível, que provavelmente são melhores. Eu já conheci a Serena aqui, ela me dá um bom dinheiro, a gente já foi nela e foi tranquilo, porque eu já jogo acelerado, né? Então não demorou tanto tempo assim. Outra coisa que eu fiz, que é muito legal também, é que comprei Luke Egg para todos os meus pokémons. Lá na cidade, deixa eu mostrar para vocês aqui. Na cidade de Lillicove City, galera. Sim, lá em Lillicove vende Luke Eggs, no Mega Mart que tem lá. Vou mostrar o Mega Mart também, né? O que custa. Lá vende, lá no Luke Eggs, é um preço bem baratinho, bem em conta. Claro que o preço para você, nesse auto-bocaplato, não importa tanto, né? Já que você está ganhando muito dinheiro da Serena, por exemplo. Mas vende aqui, galera, para um pezinho bem camarada. Aliás, é quase um preço, vamos dizer assim, simbólico, eu diria. R$200 de conto, galera. Não é muito a questão, né? Que você vai se preocupar aqui. Então você pode comprar. E tem outros úteis interessantes aqui, que eu deveria até comprar para mim também. Para usar na Liga, que vão ser de grande utilidade. Ou talvez eu queira não usar para as de preguiça, se a galera ficar procurando que item faz o quê, eu vou acabar não usando nenhum. Mas, com certeza, era uma boa. Mas, com certeza, seria de grande ajuda para a Liga. Mas, certamente, eu não vou fazer, não, porque vai dar preguiça, como eu falei para vocês. Mas, vamos sair daqui. Quem não tem, galera, essa preguiça do New Game, que tem esse tempo disponível aí também, faça isso, eu recomendo. Outra coisa que eu recomendo para as pessoas fazerem atentamente, é voltar aqui, galera, para a entrada da Liga Pokémon, e falar com aqueles carinhas esquisitíssimos, que ficam aqui como se fosse um culto bizarro, ao Deus do Cabelo Azul e da Careca, que são esses cinco malucos. Cada maluco desse, galera, porque eu notei, tem seis golpes disponíveis que ele pode ensinar nos seus pokémons, em relação à compatibilidade, né, ou seja, o pokémon que não aprende esse golpe não vai aprender através deles também. Então, tem essa limitação da compatibilidade natural dos golpes. Só que cada um deles tem uma variedade de golpes diferentes e interessantes que podem ser úteis para você. Então, tem vários golpes aqui legais, mas você pode escolher algum deles, por exemplo, eu suponho que esse grass spread vai entrar no Alberto. Ok, entrou de fato. No Alberto consegue aprender isso. E é um golpe bom, um golpe que pode complementar bem o seu time. Então, eu dei uma conferida aqui, galera, que esse pessoal, que eles são interessantes, ver os golpes dele. E pelo que eu vi, né, pelo que eu estou falando aqui, parece que não tem um preço envolvido em você aprender esses golpes. Se não cheguei a confirmar, eu acredito que não. A ele pedir não seja tão importante, né, porque a gente já treinou muito lá com a Serena e já conseguimos bastante. Tem essa questão também. Mas, para concluir, galera, nossa narrativa aqui, nosso resumão, né, dos treinamentos que eu estou fazendo, eu tenho treinado agora, agora que eu consegui um bom dinheiro já, eu tenho treinado essa caverna aqui, ó. No clássico treinamento no Big Gamer da Victoria Road. Subindo e dessa na caverna, treinando pokémons aqui. Mas o Big Gamer, isso não é o método mais eficiente de treinar, nem um pouco. Normalmente não seria, de fato, porque não são os pokémons que me dão mais experiência, né, e também não ganham dinheiro ao vencê-los. De toda maneira, galera, eu estou treinando de uma forma aqui onde eu estou assistindo coisas, que eu sempre faço isso. Mas hoje, ou melhor, no dia que eu estava treinando aqui, que vai custar um pouquinho hoje também, eu estava treinando muito focado em assistir mais o negócio e treinar menos. Ou seja, estava mais focado em assistir mesmo. Estava assistindo uma coisa, porque eu queria assistir, e aproveitei para treinar, basicamente. Porque não era coisa tão complexa em se assistir, aí resolvi treinar durante. Então, como eu estava prestando atenção na coisa, eu queria um treinamento que me distraísse muito pouco, um treinamento que me distraísse o mínimo possível. E esse treinamento, galera, que eu encontrei aqui, me distrai menos, porque é só subir e descer, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Isso aqui é um jogo acelerado, né, estou com jogo da nova cidade normal agora, mas eu jogo com um gameplay bem acelerado, um emulador o mais rápido possível. Então eu fico fazendo isso aqui, galera, e ao invés de correr como eu corri agora, eu fico treinando os pokémons. Vou tentar treinadinha que eu mostrar com mais coerência o que eu vou fazer. Iron Head, bate, com uma turma só, a gente continua, sobe e desce, e por assim vai. Sobe e desce. Não precisa olhar para a cara da galera do jogo para saber o que está acontecendo. Não precisa. você consegue com a visão periférica não ataca quando a batalha começa, aí você seleciona dois botões, bate no pokémon, você vence, e continua, sobe e desce, sobe e desce. Então, depois de um certo tempo, fica mecânico isso. Então eu fico assistindo o que eu estava assistindo, e fiquei fazendo esse processo, eu era do ladinho aqui, com a telinha pequena do jogo, só fazendo isso. Então, deu para prestar atenção no que eu estava assistindo, que não era algo, como eu falei para vocês, muito complexo, porque quando é complexo, é melhor você não fazer outras coisas ao mesmo tempo. Mas quando é algo mais simples, dá para fazer isso, tranquilo que fazendo isso, e dessa forma, achei que o treinamento foi, nessa circunstância que eu coloquei aqui, ainda mais eficiente. Porque, por exemplo, para batalhar com a Serana, tem que prestar um pouquinho mais de atenção para escolher o golpe certo e tal, ver que o pokémon está vivo, é batalhinho duplo, blá 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 blá. Então tem umas coisinhas a mais a se considerar. Tem que voltar na primeira Joy, constantemente, porque às vezes você toma uma porrada meio grande, então, uma volta na primeira Joy, descer as escadarias, então, é um pouquinho mais, ele exige um pouquinho mais de atenção. Então eu achei que era melhor desse jeito, porque aí a minha atenção era quase zero, e eu consegui assistir o que eu queria, enquanto eu treinava de forma bastante mais interessante, mais produtiva para mim. Foi isso que eu fiz. Mas beleza, eu terminei esse vídeo por aqui, de muita explanação, de muita conversa piada, porque o que importa, galera, é 24. Isso tudo der certo, próximo vídeo, agora enfrentaremos ela aí, com a nossa equipe maximizada. Só a experiência mesmo, porque maximizada em golpes não vai ser, eu já coloco isso para você, não vou fazer isso, vai dar preguiça, e em itens também, provavelmente não vou colocar itens muito bons, então vai acontecer isso aí também. Mas vamos enfrentar agora esse Elite 4. É bom que vai ter uma emoção diferente. No canal do TheGear, eu certei, galera, essa certeza. Como o TheGear não vai fazer a equipe, galera, mais preparada da história das equipes, sempre tem uma emoção, quando o jogo é complicado. O jogo é complicado, vai ser emocionante. Mas com certeza eu vou comprar muitos itens, para me garantir nessa vitória, já que eu consegui esse giro todo. isso vocês podem contar. Mas é isso. Um grande abraço a todos, obrigado mais uma vez, pela companhia e mais um vídeo, por isso que eu gostei aqui embaixo, eu agradeço. Se inscrevam no canal, galera, caso queiram, e sejam muito bem-vindos, se inscrevam agora, obrigado pela força, e cliquem na sinetinha para as notificações. E na descrição tem outras coisas mais, também você pode conferir por lá, eu recomendo. E é isso. Um grande abraço a todos, e fui, galera, do espírito da Elite 4, de conseguir a vitória, ou uma derrota também, pode acontecer. Pode acontecer. Obrigado. Obrigado.